Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como selecionar e ativar a função áudio Dolby Digital ou DTS de forma automática. Então, pessoal, aqui na tela inicial, você vai descer a tela com os direcionais do seu controle até configurações, vem para o lado e aqui você vai descendo a tela até esta opção, áudio, vem para lá novamente e aqui você vai descer até esta opção, formato preferencial. Vem para o lado, como vocês podem ver, ele está selecionado somente DTS e aqui também temos a opção para selecionar somente o Dolby e você quer que ele selecione de forma automática. Então, você vai subir aqui a tela e clicar aqui no automático e já está configurado. Ele vai selecionar o melhor formato de áudio disponível para você durante a sua programação no seu aplicativo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Valeu!